Se liga só, meu nome é Xalegra e eu me deixo de voltar, se liga, se liga mano, eu tô chegando aqui, só na moral, você tá enfrentando a morte, por isso você vai passar, eu tô mal, agora eu tô aqui, se liga só, vem rimar com as trevas que eu vou te matar com uma facada só, aí meu mano, não se assuste não, aqui é a morte, viva no conjugal, eu tô chegando na moral, você vai chegar, vai sair, eu tô mal, tá saindo muito mal, tô chegando, olha só meu mano, Se liga só, vem rimar, eu vou ganhar de você, campeão, subação, vamos, 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 chegando na moral, esse é o que eu tô sem bala pra comar, o que eu vou fazer, meu Deus? 40 segundos para correr Você quer ser em vestim, mas não é seu posto, porque essa máscara é mais bonita que o seu rosto Vou falar pra você, eu sou um visitório e mostro pra eu proceder Agora eu rimando, contra isso eu passo a mão Só rimei mais pra classe que pra eu achar o sal E meu amor fica, isso é meu TV Isso é dar lugar, deixa que mate, não chatei Deixa que mate, deixa eu ver Verdade, não e cua Você é morte, mas minha morte vai ser sua Porque eu sou parceiro, você é meu alvo Saiu daqui, você vai dar sete palmas E meu parceiro, que eu chegue muito louco Pra quem pega o rio, eu vou direto para o segredo novo Ó, o Cori ganhou dele, gente E essa viola é esse? Ó, vamos ver quem ganhou o primeiro round Barulho para Charly Barulho para Cori Cori ganhou primeiro Cori terminou, Cori comendo Cori comendo Maior, Charly Agora o Cori comendo Agora é o Cori comendo Maior, Cori É a primeira vez que você fica no rima? É a primeira vez que você fica no rima? Ah Já estava àvia Vamos lá! Não agradeço gente 1, 2, 1 45 segundos para você coa 3, 2, 1 Agora eu cheio e faço o fim, esse é o privilégio Essa vergonha cê tá passando, no crédito ou no débito Então vai ver na fita, pode colocar a máscara Que cê tá ligado que hoje vai ser uma noite bem trágica É isso mesmo, aqui não se mete Eu tô falando dos identidades de do ego Então vai ver na fita, eu volto pro combate E cê tá ligado que você não tem ataque Não garante na resposta, você é uma aposta Agora ele se fora e vai fazer uma proposta É só rir, mas é ruim, chega até quando rir Agora eu falo mesmo, pode sair de sapatinho Pode sair de sapatinho, ou até de cultura Porque eu rimo de manhã, à tarde, à noite, em todos os turnos Então vai ver na fita, cê é frio pra caramba Seu lixinho daqui cê vai lá pra caçamba Agora eu vou se misturar pra você, hein, Xair? Agora! E aí, meu nome, você pode ir até rir Mas a vida me chegou Mas nunca desistir Vou chegar e vou lutar Mesmo aprendendo Eu vou um dia, vou arrumar Você pode até me superar Mas a rima, um dia eu vou treinar E quando eu treinar Vou voltar nesse campeonato O prêmio eu vou levar O prêmio eu vou levar Se liga na moral Essa é minha rima Vai fazer você passar muito mal Passando muito mal Eu tô mandando a minha resposta A minha rima Trai um sonho Eu sei que é uma bosta Você quer uma bosta, mano Se liga na moral O importante é participar E ser feliz no final Ser feliz no final Agora eu estou só Olha só o tanque... Vamos lá Vamos lá Da hora Parando para a Cori Parando para a Chari Uma salva de palmas Para o Chari Que foi a primeira vez que ele riu Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Valeu Valeu Técima battle